Achei três, quatro, eu e não quis Aquele dado tinha sido há tanto tempo atrás Um exemplo de bondade e respeito E o verdadeiro amor é capaz A minha escola não tem personagem A minha escola tem gente de verdade Alguém falou do fim do mundo O fim do mundo já passou Vamos começar de novo Todos e todos por um O sistema é mau, de um momento não é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme O sistema é mau, de uma junha turma é legal Viver é foda, morrer é difícil Te ver é uma necessidade Vamos fazer um filme E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo Sem essa dica estou sozinho Somos muito mais que isso Somos pinguins, somos golfinho Somos pinguins, somos golfinho Homem serei e beijador Leão e oa e leão marinho Eu preciso, quero ter carinho Liberdade, liberdade, respeito Chega de opressão Quero viver a minha vida em paz Quero um milhão de amigos Quero um milhão de amigos Quero um milhão de irmãos Deve de ser cisma minha Mas a única maneira ainda De imaginar a minha vida em paz Deve-la como um musical Usa um tal E no meio de uma depressão Te ver e ter beleza e fantasia E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Como é que se diz eu te amo E hoje em dia Vamos fazer o fim Eu te amo 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 Eu te amo